Baby, eu só sei amar você Sei quando não está tão bem Cansei desse jogo de amar só quando convém Não é nada disso que eu queria agora Escureceu lá fora quando se foi embora Tudo isso que eu levei não tem volta Sem você sufoca e não vai se reparar Não é nada disso que eu queria agora Escureceu lá fora quando se foi embora Tudo isso que eu levei não tem volta Sem você sufoca e não vai se reparar Baby, eu não quero te perder Eu só quero você, só quero mais Baby, eu só sei amar você Me diz quando cê volta Baby, eu não quero te perder Eu só quero você, só quero mais Baby, eu só sei amar você Me diz quando cê volta Sei quando não está tão bem Cansei desse jogo de amar só quando convém Não é nada disso que eu queria agora Escureceu lá fora quando se foi embora Tudo isso que eu levei não tem volta Sem você sufoca e não vai se reparar Baby, eu não quero te perder Eu só quero você, só quero mais Baby, eu só sei amar você Me diz quando cê volta Baby, eu não quero te perder Eu só quero você, só quero mais Baby, eu só sei amar você Me diz quando cê volta 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 Me diz quando cê volta